O que é que é que é a presença? Eu tô lá dentro e eu me enxergo um copo. Ah, não. Eu gosto do pessoal. Veja, viu? Eu gosto do pessoal. Só isso faze-me, foi? Fácil. Puta que faze. Ah, eu tô batendo. Socorro. Vai, vem pra lá que você não fala do arco. Vem pra lá que você não fala do arco. Amém. 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 Amém.